Ele tem um Instagram, mano. A Natalia fez. Você fez, né, amor? Ela tá jogando. Fez o Instagram, né? Tá bom, tá bom. Vou te proteção mesmo, gente. Prepare-se para a batalha. Esse deck é focado mais em ajudar, velho. É focado mais em mim, né? Acceptável. Faz de maluco. É isso mesmo, Brunão. Quem vai doar 10 contas para fortalecer? Não, mano. Chega, gente. Chega, pelo amor de Deus, velho. Não sei nem mais o que tá acontecendo aqui, cara. O Chuzinho queria que eu jogasse com ele, tá ligado? Caraca, é um Vitor lá, velho. Cadê o bom, velho? Caraca, que zinzão joga, mano. Skill meu, coisa nem buffa ele, tá ligado? Só dá shield mesmo. Vai, vai, vai. O que é isso? 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 O que é isso?